Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteve, estudante de áudio e produtor musical há 38 anos. E a intenção desse canal é transmitir em forma de estudo tudo o que eu aprendi e aprendo sobre a produção musical. Assim, convido a você a fazer parte dessa família do áudio, onde estaremos estudando sobre mixagem, masterização, uso de diversos clubins, acústica, energia, enfim, todo esse mundo aí que envolve a produção musical, onde sempre estaremos estudando um tema escolhido por você. Então se inscreva, acione aí o sininho para não perder nenhuma postagem e caso possa me ajude na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente se filiando ao Seja Membro. E como é comum aqui no canal, no tema de hoje iremos atender a mais uma solicitação dos inscritos que me pediram para falar sobre o Terex, compressor limitador de tubo vintage do modelo 670. Uma ferramenta que, segundo a empresa, tem a reprodução fiel de cada controle ali do modelo do Far Shield. Então ele vai fazer ali a captura do áudio e o processo, elevando cada nuance ali como acontecia e ali naquelas unidade Far Shield. Como já vimos aqui no canal, já trouxemos outros produtos dessa empresa. O Terex pertence à empresa IK Multimédia e a ferramenta do estudo de hoje faz parte de um pacote completo de ferramenta para edição do áudio. E esse é um tipo de compressor limitador da tipologia Varimur. E como veremos na prática, esse compressor entrega uma sonoridade incrível que faz com o que tudo que passa por ele ali tem essa sonoridade totalmente emocional e bem musical. E uma coisa que devemos saber de antemão sobre essa ferramenta que a sua utilização é de uso preferencial em barramento estéreo aí em suas mixais. E de uma forma especial você pode usar ele aí no projeto de masterização para aquela sonoridade final. Então é um módulo maravilhoso que certamente irá adicionar a sua sonoridade, aquela magia que tanto requer ali no produto final do áudio. Então como eu comentei lá no início, você pode pegar aí criando aquela submixagem de bateria ali, no caso uma bateria né, que está todas as peças ali. Então ele vai criar um conjunto ali que vai ficar bem harmônico dentro do projeto. Ou pode usar um grupo de vocagem ali né, que tem aqueles back vocais que vai cuidar ali, vai enriquecer o timbre e acrescentar presença. E para demonstrar o compressor limitador de tubo vintage modelo 6770, eu vou usar uma DAW que não vai importar o nome, pois todos os processos que eu vou utilizar nessa DAW vai ter a mesma eficácia, seja a DAW que você utilize aí no seu dia a dia. Assim já estou com esse projeto aberto para entendermos todo o conceito da ferramenta. E como é comum aqui no canal, inicialmente, vamos fazer aquele tour pela ferramenta para depois vermos a sua utilização prática. E começando aqui pela primeira aba, que é comum a todos os plugins, aqui você liga e desliga a ferramenta. Aqui você pode salvar os seus próprios presets, as suas configurações que você coloca aqui através desse disquete salvar, colocando um nome. Aqui nós temos para solar a treca ao qual esteja para o inserir do plugin, ler uma automação e gravar uma automação. Aqui é que realmente é todas as configurações propriamente dita do plugin. Então começamos aqui embaixo, onde você também pode colocar os seus próprios presets, salvando ele aqui. Você nota que já vem alguns de fábrica e aqui você pode salvar ou salvar em algum lugar ou deletar algum que você não queira. Então temos aqui para vocais, já temos aqui para guitarra, ou seja, temos já alguns instrumentos que você pode usar como pontapé inicial. Aqui, caso você faça algum movimento de configuração, você desfazer e refazer. Aqui você pode salvar até quatro configurações para que você possa usá-lo de forma diferente. Tu faz uma, aperta o A, vem aqui, aperta aqui e aperta o A. Então você aqui, acabei de salvar o A. Depois do B, eu sei, tu faz quatro configurações e vê ali qual é que cabe melhor o seu projeto ali dentro do que o projeto pede. Nosso primeiro botão é o reset, que você pode fazer diversa, aqui configurações, se arrepender, então ele reseta ao padrão de fábrica, como é lá desfazer e refazer. Só que aqui ele reseta tudo de uma forma que você fez, né? Total. Abaixo nós temos esse botão AGD aqui, que ele tem a sua função de definir a forma de trabalho, né? Que vai aqui ser utilizada pelo compressor. Quando você seleciona aqui para link, como o próprio nome diz, ele faz a mesma configuração que você fizer aqui para os dois lados, R e L do material. Quando você joga para um lado, por exemplo, para cá, o A. Desvincula. Então ele faz canal independente. Então você tá fazendo de um canal, ah, eu quero fazer agora do outro. De formas diferenciadas, tu faz uma configuração de compressão para um lado e outra para o outro lado. E o link, os dois canais recebe o mesmo setup aqui que você configurar. Essa outra chave abaixo que ela serve para quando você pega aqui no sentido anti-horário, ela dá suavidade ali ao joelho ali de compressão. Quando você ajusta no sentido horário, ela fica bem dura. Ela chega o compressor e comprime de uma vez. Ou você pode fazer com essa compressão seja levemente. Então, você vai aqui utilizando conforme você quer que seja a compressão, né? A forma de usual de comprimir. se ele chega já comprimindo automaticamente ou vai comprimindo aos poucos e depois comprime totalmente. Então, é assim que trabalha a chave, tanto para o lado R como L, como se você utilizar aqui para um lado ou para outro. E no link, quando você mexe, você está linkando e vai acontecer para os dois lados, como é, aconteceu aí. Eu já expliquei aqui através dessa chave. Essas duas chaves aqui, que serve para um lado de um canal e para o outro, na left-right, tem. Quando você bota aqui no 1, ele faz aquele papel do release ali, né? Do compressor comum. Então, define o tempo ali que ele vai sair. Ele começa a comprimir e sai. Então, aqui faz o papel do ataque, esses dois pequenos, e esse aqui da saída, na verdade. Onde você vai do 1 é bem suave, bem rápido. Onde no 1 é bem rápido e você vai aumentando, né? aqui e vai diminuindo essa velocidade. Aqui nós temos essas duas chaves, que tem também a função para quando você trabalha em forma separada ou não, né? Você pode dar mais ganho para um lado ou retirar esse ganho, esse volume, nessa intensidade de um lado ou de outro. Então, você pode aumentar ou diminuir esse valor através dessa chave, que na verdade é um GAN. O Threshold, nós já sabemos que você também pode fazer através do barramento. É onde você vai definir aonde que vai começar a compressão ali do material. E você pode fazer isso de forma separada, tanto para o esquerdo como para o direito. Então, você pode fazer de forma linkada, porque aqui eu já botei no link, então, tudo que eu fizemos um no outro. Ou você pode chegar aqui de forma separada, que eu desmembrei. Então, um lado aqui vai receber mais compressão e o outro não, né? Vou aqui simplesmente resetar tudo. Aqui nós temos um meter, né? Um VU, para que nós possamos saber os três tipos de sinal. O de entrada, quando você aperta o IN, você vai saber o quanto está entrando, o quanto está saindo e o mais importante, que é o GR, é o quanto está tendo de redução de ganho, né? Que é o que tem que ficar sempre para que você possa saber. E aqui, para ligar a ferramenta e desligar a ferramenta, e aqui embaixo, caso aumente demais a intensidade de volume de saída do material, você vai diminuir ou aumentar, né? De acordo com o que você aí esteja editando. Então, aqui a saída final do áudio, você pode criar ali um volume para essa saída, aumentando ou diminuindo depois do processo. Então, creio que não há mais nada a dizer dessa parte aqui de configuração. Vamos ver o lado prático dessa ferramenta. Então, eu coloquei a ferramenta aqui na Master e vou solar aqui esse grupo aqui de bateria que está totalmente já dentro, que caixa, está tudo aqui dentro, e vou simplesmente solar ele. Então, vai ser como se fosse um barramento, certo? Que só está saindo aqui, como se eu tivesse criado um barramento. E aqui não é mais Master, é um barramento que eu criei. todo esse material está indo para esse barramento e eu coloquei essa ferramenta lá dentro. Então, vamos ouvir aqui primeiro sem, vou desligar a ferramenta, esse kit, depois nós vamos fazer os processos. Beleza? Então, aqui vamos ver se tem um preset para dar um pontapé inicial, depois eu vou usar, vou usar esse aqui. aqui, mas vamos aqui. Então, eu coloquei linkado, vamos ver aqui. Vamos ver o fast hold. sem, com, agora eu vou aqui resetar tudo, e como já tá na máster, o que que eu vou fazer? Vou tocar como se fosse aqui, né, para um final máster, vamos lá. Sem, com, sem, com, 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 com,